Hora de conversar com Juliana Rosa, mas Juliana Rosa está em férias, então é hora de conversar com o Sandro Badaró. Eu acho que está provado que o problema era a Carla, né? Sim. Porque foi ela sair de férias e o dólar começou a cair. Foi só isso. Era o que faltava. Era só o que faltava. Conta pra gente, Sandro. Bom dia. Bom dia, Megali. Bom dia a todos. Queda na abertura agora, né? Acabou de abrir o mercado de câmbio. Queda do dólar comercial de 1,4%. Ontem fechou em 5,56. Agora está 5,49. O dólar comercial. O turismo. Queda ainda mais expressiva. Pra quem vai viajar, uma boa notícia pra essa semana. Em relação a um mês, não é tão boa assim. Mas agora tem uma queda de 2,05%. O dólar turismo cotado a R$ 5,77. Às vezes a gente cita por aqui, né? Mas queda forte também do Bitcoin. Quase 7%. Está valendo só R$ 321 mil o Bitcoin nesse momento. O Sandro que tem uma carteira cheia, né? R$ 221 mil o Bitcoin. Ele começou a sua vida valendo centavos, né? Acho que eram R$ 0,05 de dólar, se não me engano. Tem as histórias que aparecem de gente que comprou pizza. Foi uma das primeiras transações. Ele gastou, se não me engano, 25 bitcoins pra comprar uma pizza. Isso há muito tempo. Não vou lembrar se foi década de 90 ou começo dos anos 2000. Mas ele comprou uma pizza com 25 bitcoins na época. Agora vale R$ 321 mil. O companheiro nosso, Fábio Panunzio, ele no começo do Bitcoin, ele foi lá e falou Ah, vou investir nesse troço aí, vou ver o que acontece. Botou R$ 200. Temos exemplos aqui na redação. R$ 200. Só que aí... Pabllo Fernandes. Ah, o Pabllo. Mas o Pabllo é o investidor de tudo, né? Quando ele colocou, valia centavos. Hoje, ele seria um bilionário. Esses 200 bitcoins. Bilionário. Ele seria dono de ilha, de jato. Só que ele raspou a conta dele, porque ele precisava comprar uma câmera, que era num site meio hipster, que só aceitava Bitcoin. Não aceitava mais nenhum tipo de moeda. Aí ele foi lá e raspou os 200 bitcoins. O dono desse site hoje é bilionário. No dia 22 de maio de 2010, o programador Lalo Hennex pagou por duas pizzas, utilizando a criptomoeda. Na época ele era morador da Flórida. As pizzas custavam R$ 41. Dólares. Precisou dar uma convencida ali no cara para pagar a pizza. 10 mil bitcoins. E aí, que é a brincadeira. Depois, nas entrevistas, ele fala. Eu paguei 270 milhões de reais em duas pizzas. De reais de dólares em duas pizzas. Se pudesse voltar no tempo, você ia conhecer o seu avô ou ia... Seu bisavô ou ia comprar Bitcoin? Você ia no Coliseu ou você ia comprar Bitcoin?